A Sanepar recebeu do Instituto Água e Terra do Paraná, o IAT, o Licenciamento Ambiental para iniciar os trabalhos de desassoreamento do Lago Municipal aqui em Cascavel. A partir da próxima semana, a empresa responsável pela execução dos trabalhos deverá iniciar a movimentação e também a instalação dos canteiros de obras. A primeira etapa será de adequação do local ali que vai receber os sedimentos que serão retirados do Lago Municipal. Em paralelo a isso, terão, então, início, as obras de implantação de 3.500 metros de tubulação que fará o transporte desses sedimentos do Lago até o destino final. Então, nos próximos dias, você que passar ali pelo Lago Municipal vai conferir, então, todas essas mudanças, essa movimentação de uma obra que é aguardada há muito tempo, que é cobrada pela sociedade há muito tempo, principalmente nos últimos anos aí em que vivemos uma escassez imensa de água, em que o único recurso que nós tivemos nessa seca severa foi a água do Lago Municipal. E ainda assim, com muita dificuldade. Por isso, esse trabalho é tão importante de limpar o nosso lago, desassorear, para que caiba muito mais água de qualidade para atender a nossa população. Então, paciência, tranquilidade aí para as obras, para os trabalhos que começam a ser realizados no Lago Municipal.